A jaquetinha cropped de courino, nas versões coloridas super estilosas, você vai pagar apenas R$ 45,00. Onde eu estou, na Caleb, estamos com novidades dessas jaquetinhas até a numeração GG, somente a branca que sai por R$ 40,00, as demais R$ 45,00, GG modelando até um R$ 44,00. E olha só o nosso estoque colorido dessas jaquetas, que traz muita modernidade e atualiza o seu look. Azul bic, laranja, qual é a sua escolha da Caleb? Temos também aqui as nossas calças por R$ 35,00, modelagem cargo alfaiataria, o valor mais barato pela região do Brás, você vai pagar na Caleb nessas opções de calça. GG modela um 44, estou chegando bem de pertinho, botões encapados, os bolsos característicos da calça cargo, a parte de trás não tem bolso, somente duas preguinhas com várias opções em cores. Temos aqui promoção de 3% vestidinho, tecido de crepinho, é loja de oportunidade para você aumentar a sua renda, continuamos com os nossos vestidos de R$ 40,00, de R$ 35,00, é oportunidade para o Dia das Mães. Já anota esse contato, Hotel Family, rua Rodrigues dos Santos, no 90, essa loja merece a sua visita.